o salve galera e aí beleza hoje estamos aqui com rafinha assim vai jogar um pouquinho de males morales é só alguma coisa rafa fala bem aqui fala mais alto oi pessoal tudo bem eu tô aqui muito feliz que eu vou jogar mais no lar e eu e eu não tô acreditando que eu tô gravando uma live no no youtube é no tweet é no tweet eu nunca percebi isso nunca fiz então bora ver bora ver coloca aqui o fone headset aperta esse aqui aperta para conseguir um negócio aqui não aperta nada agora sim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Manda bala para o pote. Oh, já fiz um pote, ó. Escalando. Quando você for falar, olha para a câmera ali, ó. Para a câmera ali, em cima ali, ó. Pessoal. Você for falar alguma coisa? Olha para ela, não é? Olha para a câmera. Olha para a câmera. Oi, pessoal. Vamos lá, ó. O time... Está saindo lá do jogo. Oh, louco. Eu vou falar uma câmera ali. Olha para a câmera ali. Sim, eles estão vandalizando as marcas na terra. E eu acho que eles estão recrutando crianças em casa. Por que? Mas eles não tentaram tentar te envolver no seu negócio, eles? Não. Não. Mestre Aaron me disse sobre eles. Ah, sim. Eu, ah, acabei de encontrar eles no subconto. Você sabia que ele trabalha lá? Não. Você sabe que eu não quero você around him. Mas você e pai nunca me disse por que eu não permiti ver ele. Ele sempre vem por nosso lugar todo o tempo. Isso é para Aaron explicar. Me um minuto. Desculpem, eu estou ficando agora. É tudo bem. Vamos salvar o mundo, mãe. Vamos lá em uma vez. Eu nunca me disse que você é meu filho favorito? Eu tenho competição. Eu amo você. Bye. Oh, meu Deus! Turn this way! Então, vamos mudar minha opinião. Weapons deal going down nearby. Obrigado, Anonymous app user. Contestará-se. Outro por Paulo. Lá, 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 lá! 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 Lá, 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 lá! Por que eles chamam de temporada de fevereiro quando eu tenho que continuar trabalhando? Não é uma fevereira para mim. Meu Deus, você tem que ir embora! É muito bom! É porque não é que eu não consigo vergonha. Ei, Danicast fans, se você não quer dizer uma história que você não consegue entender? Ou seja, uma história de um filme, uma headline que você escreve na tela de uma pessoa de um outro, ou uma amiga de um amigo play-by-play de um no-cadre-to-cadre. Bem, para mim, essa história é o The Underground. Quem são eles? O que eles querem? O que é infuriante é que a pergunta é tão simples, mas parece impossível de responder. Eles roubam, roubam, roubam. Eles atingem negócios e famílias famílias. Eles têm tecnológico de novo e uma gruta contra todos. Eu vou continuar olhando para eles, e se você tem uma dica, por favor, enviá-lo meu caminho. Até a próxima vez, lembre-se de não colocar suas cofee-gráns em sua disposição, ou vamos clágar o seu drain. Ok, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Você está morto! He's mine! You're in for some pain! Grab it! Oh, he felt that! Oh, my God! Come here! We're out of your league, kid! Get that up, spider kid! Your fingers are off! Reel your head! Get the man on the bench! Get! 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 Hi, Miles. This challenge tests your point launch skills. Hit all the checkpoints before time runs out. Approach the prompt to begin. You got this. Well, I'm ready for this. Let's boogie. How about some point launch practice? I'm ready for this. I'm ready for this. I'm ready for this. That's it! The point launch is an essential fighter speed. When you got a motor, web swinging will get you there, but point launch can't get you there now. I got a shot. I'm ready for the same shoot. I'm ready for some load of oxygen. I can see if I can see. If you shoot a ball, I can see. If you shoot it, it's two way it's closer to end. I'm ready for this. I can't see. I can see. I can see. What? Bem, pronto. Tomem-se. Tchau, tchau. Não! Excelente, Miles! Como você faz isso? Oh, espera. Eu não entendi. Você pode acelerar só, e você vai acelerar como um louco. Isso é muito útil quando procurando especiais. Não que eu não sabia nada sobre isso, claro. Oh, mano. Foi isso para Howard? Eu já ouvi sobre os poucos. Tenho ótimo trabalho, e eu vejo no próximo desafio. Vamos lá. Nós enfrentamos uma terrível tragédia com a crise daquele ano passado. A crise daquele ano passado. Isso levou tempo para se construir. Mas Roxxon subiu para a mesa. Investiu milhões criando uma localidade artística. em uma cidade que, ah... Vamos ver se, não era exatamente boom. Como eu vejo isso, Roxxon Plaza é um dono de Natal para o povo de Haarlem, e todo o New York. Eu entendo que algumas pessoas têm medo de mudar. Mas é uma coisa boa. O que é? Vou muitas vezes para ver. Ei, molassias. Esse acima é aqui. A abacabou escapada é fracadinho do que era o tempo. Cuidado a fazer de baixo. Ah, então, é por isso que você gostaria de se encontrar aqui. Você quase falhou que você levou tanto tempo. Me dê uma mão, está se encaixando. A capsação de tempo tem mais melhores. Você lembra a combinação? Sim, é, ah... Ah, cara, é, ah... Você está me engrossando. Você tem que começar a lembrar esse código. Não sempre vai estar com a lembra para te dizer. Vamos lembrar, vamos lembrar. Vamos lembrar, sim, bom. Agora, o que você vai colocar dentro desse cara? A secretão de tempo, Capsule. Só Miles e eu, agora. Bom, é verdade. Seja segura, seja segura. Ei, Rick, você vai tomar esse trabalho com o Roxxon ou o quê? Por quê? Você vai tomar isso se eu não? Talvez. Espera para ver o oferta. Ok, competição, eh? Bem, eles falam um bom jogo. Quer que eu, ahem, lead their clean energy group. Você conhece eu. Clean power, save the world! Eu amo meu fãs fãs fãs. Oh, speaking of the devil, Roxxon. Back in a sec. Você lembra o código, certo? Um... A Fibonacci sequência. Nice. A reward. Eu quero dizer, a energia converter foi bastante fire. Truth. Você acha que ainda está na display na Science Center? Eu espero que. Eu quero dizer, olha isso. Goober Central. Rick-looking suave as ever, though. Sim. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Você lutou ou algo? Não. Não lutou. Fim. Está tudo bem. Por que nós realmente perdemos touch? Crap, agora eu estou tarde. Eu tenho que ir. Ei, eu acho que nós ambos temos coisas que não compartilhamos. Na próxima vez que hangem, não tem segredos. Ok? Sim. Hmm, talvez. Se você é um tempo. Até mais, short stuff. Você sabe que eu sou mais mais do que você agora, certo? Não em aqui. A middle school graduation was bittersweet. Fim went to Midtown High, but I got into Brooklyn Visions. Said we stay in touch, but... Man, it was so good to see Fim. I should find other time capsules we hid. But, a little later. We got to get home from Mom's Rally. Good time to use this unlimited ride pass. Good time to use this unlimited ride pass. E aí, ele vai viajar rápido pra isso, no bar aí, entendeu? Perto. Esse é o pessoal do A para vir realmente para aqui. Segura o botão A. O que é isso? E aí, ele vai viajar rápido. E aí? O que é isso? O que é isso? Sim, eu sei. Veja, essa é minha parte favorita de viver em Haarlem. Pop-up street fair, best food in the city, awesome music. Yeah, isso é muito legal. O que você acha do Rio Morales? É still hard to think of mom as a politician. She's been a teacher my whole life. Similar skill sets, right? Drowling people, educating them, making sure they don't throw things at each other. Ha. Honey, you're worrying too much. Yeah. Maybe save some seats for you. OK, that's good idea. All right, can you do some music? Give me up. Maybe we can't. We completed Rocksaw's closet. We're seeing her. We're looking forward to this. No, 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 no. Good luck, Ms. Morales. Thank you, Tim. Look, Rocksaw's really into the constant vigilance thing, huh? For real. Buenas noches, vecinos. Do you remember what we lost when Rocksaw bulldozed this block? Hey, you OK? Yeah, it's just last time we did one of these, my bad. We had a whole of the best hand-rolled ice cream in New York City and Junipero's daycare. It'll be OK, ma'am. Your mom's got people looking out for her. St. Teresa's church was acquired. Plus, now you're a spider. Even now, Rocksaw is transporting Newform. It's experimental fuel across the city. But they won't tell us there is. This message is for Rocksaw. The man you answer to, Simon Krieger, is a killer. This plaza is a monument to everything he's done. I won't let it open. I won't let it open. I won't let it open. Let me play a little bit now. After I'll play it. I'll play it again. Pessoal, agora meu site vai gravar, tá? Vamos lá Pessoal, agora meu site vai gravar, tá? Everyone, stay calm Nowhere to run Weapons up They need you, I'll help your mom I got you Let's go This isn't about you, Spider-Man You attacked the wrong route I stopped you at the subway I'll do it again Miles, you made it home Not just driving your mom to the hospital What? Is she okay? She hurt her arm when she fell Don't worry, we're taking care of her What about you? What's the Underground doing? This attack doesn't make sense I thought they wanted a new form But there isn't any here I had to figure out the Tigger's next move Okay I'm logging into your analytics I'll hope all I can Good idea And Genki Thanks for helping my mom Anytime, man I'm gonna stop you And your growth stick guns And your growth stick guns Yeah I want you to turn out Ah Tchau, tchau. 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 Let's not shoot each other, all right? We're after the new form. Ignore everything else. Get rid of him. Then grab as much as you can carry. What are you doing? He's destabilizing it. He's destabilizing it. Get down! Keep him busy. Keep him busy. Fire man! Fire man! Fire man! Take it out! Miles, I saw the explosion. Are you okay? I'm fine. But did you see? The tinkerer. Finn. Oh my God. I saw her today. I just... If I just put everything together... This is not your fault, man. I was so happy to see her. I wasn't paying attention. I have to pay attention. I have to pay attention. Get him out of here! I have to look for a floor! He is starting! The break is coming down! I have to stop this! We need relief! By the end of 이야기! That one's not good! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto